Perigo, paradas de ônibus da marginal da IPTG na altura do Guará não tem recuo e colocam passageiros em risco. Tragédia, a idosa morre ao ser atropelada por motorista que estava de ré no gama. Mistério, o adolescente morre asfixiado por colega de quarto em unidade de internação. Saúde, médico dá dicas para amenizar os efeitos da seca. E mais, quinta-feira também é dia de show no Na Praia. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Banco de Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. As paradas da marginal da IPTG na altura do Guará não tem recuo para os ônibus pararem. O problema é antigo e já causou até a morte de uma adolescente de 14 anos em 2016. De lá para cá, nada foi feito. Os ônibus param de uma vez, provocando batidas perigosas. Aqui os ônibus param no meio da pista da marginal da IPTG. E aí, se vier mais carros atrás, na melhor das hipóteses, formam uma fila ou então os motoristas devem ficar atentos para evitar acidentes. Os passageiros já percebem o perigo causado pela falta de recuo na parada de ônibus. Aqui é perigoso porque, principalmente de manhã, ela fica bastante cheia. É bem perigoso. Eu acho que eles devem investir nessa situação das paradas, do transporte, das vias. Essa falta de um espaço apropriado para que os ônibus possam parar já causou muitos acidentes. Em setembro de 2016, foi um deles. A Gabriela, irmã do Vitor, estava no carro com um amigo que não conseguiu parar quando o ônibus da frente freou. A jovem de 14 anos morreu depois do impacto. Na época, o João Vitor estudava em uma escola que fica próxima à marginal da IPTG. Ele revelou que, desde então, a região é palco de vários outros acidentes. Você vê muito o carro tendo que dar freada brusca, desviar fechando outro carro, porque o ônibus para de uma vez e ele não tem para onde ir. Mas, além da falta de recuo também, é uma área ali que a gente direto ouviu, não só por falta de recuo, mas sempre um samu passando. Ou um acidente, um motoqueiro lá, um barulho de freada, de batida. Ali na escola, por estar perto da pista, a gente sempre escutou muito. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem afirmou que vai estudar projetos para executar a obra e contratar uma empresa para fazer a execução. Só não disse quando as obras começam. Quando será, né? E olha, mais tragédia no trânsito. Uma idosa de 78 anos morreu depois de ser atropelada por um motorista, enquanto ele dava ré numa rua de uma quadra residencial no Gama. As imagens são fortes. O vídeo mostra o momento em que Carolina Pereira de Souza, de 78 anos, voltava para casa no Gama, quando foi atingida por esse carro que estava andando de ré. O automóvel passa por cima da idosa. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi socorrida e levada para o hospital da cidade. Ela foi diagnosticada com edema pulmonar. Mas por volta de 11 horas da noite desta quarta-feira, ela não resistiu e morreu. O motorista de 27 anos fez o teste do bafômetro, que descartou a ingestão de bebida alcoólica. O caso foi registrado pela delegacia do Gama como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O novo ministro do trabalho suspendeu por mais 90 dias a emissão de registros sindicais. Consequência ainda das três fases da operação registro espúrio, que investiga o envolvimento de parlamentares e servidores do Ministério em um esquema irregular de autorizações para o funcionamento de representações de classe. Logo depois que a investigação veio à tona, os registros foram suspensos por um mês. A portaria assinada pelo ministro Caio Vieira de Mello determina a suspensão de todos os procedimentos de análise, bem como as publicações relativas a processo de registro sindical pelo prazo de 90 dias. No início de julho, o então ministro do trabalho, Elton Iomura, indicado do PTB, foi afastado do cargo depois de uma nova fase da operação registro espúrio. No mesmo dia, ele pediu demissão. A operação teve início em maio e investiga uma suposta organização criminosa formada por políticos e servidores que fraudava a concessão de registros de sindicatos pelo Ministério. Entre os parlamentares investigados estão Nelson Marquezelli, Cristiane Brasil, Jovair Arantes e Wilson Filho, todos do PTB, além do presidente do partido, Roberto Jefferson, e Paulinho da Força do Solidariedade. A Polícia Federal sustenta que os partidos tomaram de assalto o Ministério do Trabalho e o transformaram em um balcão de negócios. Os partidos, PTB e Solidariedade teriam dividido os principais cargos do órgão. Os partidos negam as acusações. Depois da demissão de Elton Iomura, Eliseu Padilha chegou a acumular as funções do trabalho com a Casa Civil. Mais dias depois, o nome de Caio Vieira de Melo, amigo pessoal do presidente Temer, foi anunciado. A posse do novo ministro foi na última terça-feira. Vieira de Melo estuda agora exonerações e suspensão de licitações. A decisão deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. Além da LDO, segue para a sanção presidencial a lei que cria a Política Nacional de Pisos Mínimos no transporte rodoviário de cargas. O texto vem de uma medida provisória editada como parte do acordo para, por fim, a greve dos caminhoneiros que parou o país por 11 dias. O texto aprovado ontem concede anistia aos motoristas que receberam multas durante a paralisação. O relator, o deputado Osmar Terra, disse que o presidente Temer deve vetar esse trecho. A proposta anistia também quem não tiver respeitado os valores da tabela de frete atualmente em vigor. E é esse o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, ninguém gosta de ser multado, mas todos somos conscientes de que cometendo infrações de trânsito estamos sujeitos a multas e a perda de pontos da carteira. O cumprimento da lei é o que separa uma sociedade civilizada da barbárie. Por isso é inadmissível a demagogia de deputados federais em ano eleitoral, anistiando multas aplicadas aos caminhões estacionados ilegalmente durante o local de transportadoras que ficou conhecido como greve dos caminhoneiros, que tantos transtornos e prejuízos causaram ao Brasil. Essa anistia indecorosa desrespeita o cidadão que obedece a lei. E é um crime contra os valentes policiais militares e rodoviários federais que no meio de toda aquela confusão enfrentaram o risco de agressões e até de morte, multando os infratores. O país que clama contra corruptos impunes assiste a decisões absurdas como essa que confirmam este como o país da impunidade. Quem precisa marcar consultas na rede pública está tendo mais dificuldades do que o normal. É que um princípio de incêndio atingiu na noite de terça-feira a central que reúne todos os dados de consultas e histórico médico da rede pública de saúde. A secretaria informou que a coordenação de tecnologia de informação está atuando para restabelecer o sistema o mais rápido possível. O atendimento à população não será prejudicado, uma vez que as fichas de atendimento poderão ser preenchidas manualmente. E a polícia está à procura dos dois assaltantes que tentaram explodir um caixa eletrônico hoje cedo no prédio da administração do Riacho Fundo 2. Os ladrões estavam armados e chegaram a amarrar os vigilantes do prédio. O esquadrão antibombas foi chamado para retirar um explosivo que não estourou durante o assalto. Terror durante a madrugada na administração do Riacho Fundo 2. Dois homens armados quebraram a porta de vidro do prédio, renderam os vigilantes e tentaram explodir o caixa eletrônico nesta quinta-feira. Um dos vigilantes que preferiu não gravar entrevista e está prestando depoimento aqui na delegacia revelou que os bandidos entraram encapuzados e que levaram ele e o colega de serviço para uma sala. Os criminosos não chegaram a agredi-los, apenas pediam para que não olhassem para eles. Os bandidos diziam que queriam levar o dinheiro do caixa. O vigilante afirmou que eles fizeram bastante barulho e que toda a ação demorou cerca de 20 minutos. Depois desse tempo, eles pararam de ouvir as pancadas e resolveram ir até o caixa. Foi então que eles perceberam que os bandidos não conseguiram explodir o equipamento. De acordo com o major da polícia militar, os criminosos não tinham noção da potência dos explosivos que estavam carregando. É uma banana de dinamite caseira, até diga-se de passagem, com bastante explosivo. Poderia ter detonado não só o caixa eletrônico, mas o prédio inteiro. Poderia ter matado alguém, tirado da vida de alguém. E eles não conseguiram acionar e fugiram. Os dois homens que entraram no prédio continuam foragidos. O vigilante afirma que havia mais bandidos do lado de fora do local, dando cobertura. Desde abril, o Brasil tem uma lei mais rigorosa para punir quem explode caixas eletrônicos. A nova lei prevê até 10 anos de cadeia para quem pratica esse tipo de crime. Antes eram de 3 a 8 anos. O mesmo se aplica para furto de explosivos. Acidente grave próximo a Santa Maria. Foi hoje à tarde. Um motorista perdeu o controle do carro que dirigia, capotou e acabou morrendo. O carro atravessou o canteiro central e parou na primeira faixa, no sentido Aval Paraíso. O corpo de bombeiros prestou socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Uma das três faixas foi interditada durante o atendimento. O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal para a realização da perícia. E vamos ao trânsito. Como será que está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras de segurança, ou pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DR. Vamos primeiro para a Saída Norte, ali perto do Balão do Torto. A gente está em cima do viaduto, mas dá para ver que está tranquilo o movimento rumo à BR-020, ali Saída Norte. Vamos agora para a EPTG, perto do Viaduto Israel Pinheiro. Como é que está o movimento? Também está bem tranquilo na EPTG. O movimento, os carros estão andando na velocidade da via, aparentemente. Agora, a gente vai para a EPA Sul, ali perto da Saída Sul. Olha aí, dá para ver aqui no cantinho da tela, que está bem engarrafado ali, na altura do Parque Shopping, para quem vai pegar a EPNB. Então, vamos ver como é que vai estar a EPNB agora, sentido Riacho Fundo. A EPNB já está mais tranquila. O problema é o engarrafamento ali para entrar na EPNB, Saída da EPA Sul para entrar na EPNB. Mas daqui a pouco também acho que já melhora pelo horário, né? A volta para casa nessa quinta deve estar tranquila. Operação termogênico. Depois de uma denúncia anônima, a Polícia Civil foi às ruas e prendeu nove pessoas que estavam vendendo suplementos, contendo uma substância proibida pela Anvisa, que é semelhante ao êxtase. A operação foi liderada pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor. De acordo com a polícia, os criminosos estavam comercializando por meio da internet e de lojas físicas produtos termogênicos e suplementos que contém a substância psicotrópica clobenzorex, que é proibida pela Anvisa. Em março do presente ano, uma pessoa viu o anúncio através da internet e solicitou o produto. Ao ser entregue, ele desconfiou da forma como o produto se apresentava, fez uma pesquisa na internet com os dados que constavam no rótulo e verificou uma possível falsificação. Ele procurou a delegacia, registrou uma ocorrência, esse produto foi encaminhado ao Instituto de Criminalística. O Instituto de Criminalística constatou que nele estava inserido uma droga, classificada assim pela legislação brasileira. 210 frascos foram apreendidos em comércios e residências em várias regiões do DF. Segundo a polícia, os clientes começaram a sentir tonturas e taquicardias depois que consumiam os produtos. As pessoas que consumiram esse produto reclamavam de depressão, de taquicardia, de nervosismo. Então, o importante é que as pessoas tenham consciência de gerir apenas produtos indicados por profissionais e não produtos ditos fitoterápicos, sem saber a procedência dele, porque elas podem sofrer algumas consequências físicas, mentais, psíquicas. A polícia descarta o envolvimento de médicos na produção dos termogênicos. Agora, os envolvidos vão responder pelo crime de tráfico de drogas, já que as substâncias são consideradas entorpecentes e podem pegar até 15 anos de prisão. E agora vamos falar de coisa boa, já é quase fim de semana e hoje é dia de ir na praia também. Quem faz show daqui a pouco é a cantora e compositora Mariana Aydar, que assina canções com raízes no samba e na música nordestina. Quinta-feira também é dia de aula de gastronomia por lá e o repórter Rodrigo Miranda está lá ao vivo, tem mais informações. Oi, Rodrigo, já jantou por aí? Oi, Juliana, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham Boa Cidade. Ainda não jantei não, viu? Porque está começando agora a terceira edição do Tempero Meu, que é um evento gastronômico aqui na praia, porque na praia não é só música, tem gastronomia e das boas, viu? Vou falar com a organizadora do evento aqui, a Joana. Joana, uma boa noite pra você. Que tempero é esse que vai ter aqui? Vai ter muito tempero da Ásia, do Cerrado, a gente vai fazer um mix de ingredientes do Sudeste Asiático, porque o evento na praia está homenageando a Tailândia, principalmente. Então o desafio dos chefes é exatamente esse, é mixar esses temperos pra que a gente tenha pratos saborosos. E quem vai participar aqui não vai só acompanhar não, vai botar a mão na massa também, né? A ideia do Tempero Meu esse ano na praia é colocar todo mundo pra trabalhar. É um trabalho em equipe com os alunos pra que os pratos fiquem saborosos, pra que eles aprendam. Além das técnicas, aprendam muita cultura, muita parte nutricional também. Então é um mix de saúde, de cultura e de gastronomia. Agora me fala uma coisa, essa mistura dá certo? Dá certo demais, dá muito certo. Os alunos, eles mandam fotos dos pratos que eles fazem em casa. Então a ideia é plantar mesmo esse resgate do hábito de cozinhar, né? E a ideia do Tempero Meu é essa. Joana, muito obrigado pelas informações. Só lembrando, Juliana, que toda quinta-feira tem esse evento aqui, o Tempero Meu, então é só fazer a inscrição lá no aplicativo do Na Praia. É com você. Tá certo, obrigada, Rodrigo. Boa noite pra vocês. Veja a seguir no quadro SOS Saúde, vamos falar com um médico sobre como amenizar os efeitos da seca. A gente volta já já. Tchau.